Será que não vês? Não há nada a dizer Nem desculpas para dar Será que vais dar? Quando eu quiser voltar Se ainda der para te salvar Onde foi que nos perdemos? Como volto onde ficámos? Para reparar os nossos erros Sentados em silêncio Voltamos atrás Voltamos atrás Será que não vês? Nunca soube entender O que estava a perder Porque sem ti é como estar A deriva no mar Sem ninguém para me salvar Onde foi que nos perdemos? Como volto onde ficámos? Como volto onde ficámos? Onde ficámos Onde ficámos Onde ficámos Onde ficámos Onde ficámos Como volto onde ficámos Onde ficámos Onde ficámos Onde ficámos Obrigado.